Esse acidente aconteceu no finalzinho da noite de ontem, segunda-feira, mas as informações só vieram ao nosso conhecimento agora pela manhã. Nós estamos aqui no pátio da Polícia Rodoviária, às margens da rodovia Washington Luiz. O acidente aconteceu na SP-255, no quilômetro 63, um pouco para frente do náutico, já chegando em Araraquara. Segundo informações, Valdemir Vale Carriel, de 44 anos, ele carregou esse caminhão com celulose lá em Luiz Antônio e seguia sentido telemarco de Borba, no Paraná. Segundo informações, ele acabou colidindo na traseira de um caminhão de cana, que estava mais lento na rodovia, pelo menos essas informações que nós recebemos. Ele colidiu violentamente na traseira desse caminhão e a carga acabou fazendo o esmagamento total da cabine. Ele veio a óbito no local. O Jefferson mostra para vocês aqui o caminhão que está no pátio aqui da Polícia Rodoviária e a carga já está engatada em outro caminhão, um pouco mais à frente aqui. E aí dá para ver, a carga se deslocou, acabou arrancando parte da caçamba de trás aqui do caminhão, né? E voou praticamente para cima do caminhão essa carga de celulose. Então a gente registra, portanto, mais uma morte no trânsito aqui da nossa região, justamente na SP-255, próximo ao Náutico, Luiz. Portanto, o acidente foi na SP-255, próximo ao Náutico, foi em território de Araraquara. Então, Bonho, olha um acidente gravíssimo em Araraquara. Por favor, repita os dados do motorista, porque é uma morte, hein? Sim, o motorista chamava Valdemir Vale Carriel, de 44 anos. Ele é lá da região do Paraná, de Telemarco Borba, e ele veio aqui para a cidade de Araraquara, desculpa, de Luiz Antônio, na verdade, para carregar de celulose e voltava para o Paraná, quando chegou ali próximo ao Náutico e acabou colidindo na traseira desse caminhão de cana. Vítima fatal e o fato registrado, portanto, em boletim de ocorrência. A perícia já foi feita no caminhão e a gente observa, inclusive, marcas da ação do corpo de bombeiros que cortou a lataria na tentativa de retirar o corpo da vítima das ferragens, Luiz. Olha, a imagem é simplesmente assustadora, sabe? Esse contexto nos toca profundamente porque a pessoa está trabalhando, sabe? A pessoa sai longe de casa para levar o pão para a casa dela, deixa a família, passa dias fora, está trabalhando e, por algum motivo, não sei se, enfim, uma distração, se cochilou, mas acaba atingindo um caminhão canavieiro à sua frente. Olha o estado da cabine, quem está tendo a chance de nos assistir com imagens. É uma coisa realmente assustadora, a violência da pancada e o caminhoneiro morreu no local, Chico. A gente percebe ali que não tinha como ser outra informação, infelizmente, porque a cabine ficou totalmente destruída, ele foi ali prensado em razão do impacto na traseira de um caminhão canavieiro. Agora, quando a gente tem esse tipo de notícia, é muito importante que a gente sempre debata a velocidade que esses veículos circulam nessas rodovias. Eu já defendi aqui, tem que ter faixa exclusiva para esse tipo de transporte. As empresas, as usinas, precisam fazer esse transporte. A logística tem que existir. Agora, também tem que existir segurança, porque, ao formar colisão traseira, será que o veículo tinha uma iluminação adequada para circular no final da noite de ontem, começo da madrugada, como falou o Marcelo Banholi? Tudo isso dificulta. Ou será que também foi porque o motorista que bateu na traseira realmente acabou se perdendo ali por algum tipo de problema, ou um problema mecânico no caminhão, ou talvez cochilou? Tudo isso, claro, quem vai por aí é a perícia. Mas eu fico sempre muito preocupado quando a gente fala de caminhão canavieiro trafegando à noite, trafegando durante a madrugada, em estradas onde a velocidade máxima permitida é 100, 120, eles estão em uma velocidade muito baixa. Isso, com certeza, coloca em risco, Luiz, quem circula por esses trechos? O Chico levantou uma questão extremamente interessante a respeito de sinalização, porque a gente sabe que o caminhão canavieiro está passando no meio do canavial, anda muito mais na terra até do que no asfalto. E toda a sinalização obrigatória é na parte de baixo do caminhão. Então, não é incomum a gente ver tudo sujo ali de lama, alguma coisa, e está obstruindo a iluminação. Nesse caso, imagina a poeira. Imagina a poeira. E a época que a gente está vivendo, talvez seja a hora de, inclusive, se pensar num outro tipo de sinalização que ficasse suspenso, um triângulo iluminado, alguma coisa, na parte traseira do caminhão, e que não tivesse sujeito a esse tipo de lama. Porque eu acho que isso aí é uma causa bastante comum. E fica por isso mesmo. A gente está vendo aí o caminhão da vítima, a gente está vendo um outro caminhão que precisou frenar, a carga veio, mas a gente não está vendo o caminhão que foi atingido na traseira. Vai saber as condições desse caminhão. Eu me lembro que, algum tempo atrás, a gente abriu esse debate aqui no programa. Mostramos, inclusive, vídeos. E veio o depoimento de uma mãe, agora não me lembro detalhes, mas ela dizia, olha, cada vez que eu ouço um caso assim, eu me lembro do meu filho que encheu também com o seu carro a traseira de um caminhão, sabe? E essa dor volta. Essa dor volta, porque aquele caminhão, a gente sabe que não estava com a sinalização em dia, e meu filho foi vítima de uma irresponsabilidade, uma brincadeira da nossa legislação, da brincadeira de quem bota um caminhão se arrastando nas rodovias, e fica por isso mesmo. Até um ex-vereador, não vou citar o nome, porque ele é candidato agora novamente, disse, Luiz, eu também sinto a mesma dor, porque eu perdi um irmão, aqui na estrada Araraquara-Boa Esperança, na mesma situação. Entrou com um carro debaixo de um caminhão, porque não enxergou o que tinha pela frente, sabe? Então, cadê a explicação? O caminhão que foi abalroado, atingido, tinha que ter sido apreendido para perícia. A gente tem que realmente endurecer, e você tem razão, se for preciso, coloca um triângulo enorme atrás do caminhão para sinalizar, nós temos que preservar a vida, nós temos que proteger quem trabalha, nós temos que proteger quem respeita a lei, sabe? A gente tem que parar de passar pano e abrandar para assassinos no trânsito. Não posso dizer que esse caminhoneiro e que esse caminhão foram responsáveis, os que foram atingidos na traseira, mas tem que passar por avaliação, não pode ir embora para casa e deixar coisa por isso mesmo.